Eu achei que eu, tendo 28 anos, eu deixaria de viver muita coisa, mas eu acho que é até orgânico. Você vai atraindo outras pessoas que estão na sua mesma fase, na sua mesma faixa etária e pensando coisas muito parecidas com você. Bom, meu nome é Camila, tenho 28 anos e eu fui estudar inglês em Montreal, no Canadá. Montreal é uma parte meio que francesa do Canadá e eu falei, vou estudar inglês. Na verdade, para eu explicar a minha escolha sobre Montreal, acho que vale eu explicar por que foi o Canadá. Eu sempre admirei o Canadá, desde muito pequena. Eu olhava o Canadá e falava, poxa, tinha uma excelente imagem sobre esse país, em relação à economia, em relação a quanto que as pessoas são acolhedoras, em relação à cultura. Então, o Canadá sempre foi um lugar que eu gostei muito. E eu estava na cabeça, ah, Toronto, Vancouver, essas coisas. E aí, o meu consultor falou, nossa, por que não Montreal? Existe essa opção também. E aí, eu pensei, gente, imagina, né? O melhor cenário. Eu vou estudar inglês, tendo essa influência francesa, no final eu vou gabaritar tudo. Então, por isso. E aí, estudando, entendendo sobre a cultura, eu falei, não, tem que ser Montreal. E assim, foi uma excelente escolha. Eu trabalho e aí, eu sempre tive esse trabalho, enfim, o tempo todo. E a questão do inglês sempre foi muito importante para mim. Eu já fiz inglês muito tempo aqui no Brasil, só que eu nunca tinha tido essa vivência de falar inglês em outro país. Eu já viajei, mas eu fiz um técnico acadêmico na época na faculdade, só que eu fui para Portugal. Então, lá de falar português não tinha essa experiência do inglês. Então, eu sentia muita falta, eu sentia muita insegurança em falar inglês e me expressar. E querendo ou não, trabalho também acaba exigindo muito, né? Na sua profissão, na sua carreira. E aí, eu falei, não, eu tenho que tirar um tempo para fazer isso. Mas eu não tinha essa disponibilidade de sair seis meses, três meses. Eu precisava continuar trabalhando. E aí, a vida como ela é. Eu falei assim, bom, tem essas férias, vou usar essas férias para fazer isso. E fez muito sentido, porque eu estudava a parte do dia, mas a outra parte eu acabava utilizando para conhecer a cidade, para viajar, viajei muito lá dentro. Fui para os Estados Unidos, enfim. Então, acabou sendo férias e sendo férias para estudar, o que eu adoro. Eu gosto bastante de estudar. Então, acabou que fez sentido usar essas férias para ter essa experiência. Na época, eu fechei toda a minha passagem aérea e tudo pela STB. Não lembro se seguro na época, mas eu já tinha tido essa lembrança da STB e foi muito boa a minha experiência na época com a STB. E aí, passou, enfim, fui, voltei. E aí, agora, o ano passado, eu comecei a pensar, não, preciso fazer interquebra agora de línguas. E aí, a primeira consultoria que eu pensei foi a STB. Eu já tinha tido uma experiência positiva lá atrás. Eu pensei, claro, que vai ser o primeiro lugar que eu vou cotar. E, de fato, continuou sendo o melhor lugar. Eu até sim, vi em outros lugares, vi em outros programas, mas para agora, de novo, quando eu pensei em intercâmbio, óbvio, a STB. Eu acho até que excedeu as expectativas, porque, que nem eu falei, eu não tinha tido essa experiência de morar fora. Tudo bem que foram só três semanas, mas, assim, é uma imersão. Eu lembro que eu cheguei, já peguei um táxi, e aí, no táxi, do nada, eu já estava falando inglês com o taxista. E eu falei, meu, eu consigo entender, eu consigo falar. E ele não é um brasileiro. Brasileiro, normalmente, falando inglês é muito mais fácil. E é muito louco, porque, do nada, você começa a pensar em inglês, você começa a ter muito mais segurança. Então, assim, e o curso, assim, sensacional, assim. Eu chegava de manhã às nove, estudava até às duas e meia da tarde, e os professores, todos de lá, enfim, não tinha... Tinha muita gente de fora, mas também não tinha nenhum professor brasileiro. Então, é bom até para ver sotaque, para entender. Então, o curso é muito bom, e essa imersão, para mim, assim, foi sensacional. Foi, de fato, o que fez a diferença. E quando eu fechei, eu falei, bom, vou fechar a homestay, tá tudo bem. Era, compensava financeiramente, eu falei, vou fechar. E aí, o tempo foi passando, eu comprei passagem, enfim, eu fechei no final do ano passado, e eu viajava em abril. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer em homestay? Eu sou... eu tenho 28 anos, eu já me achava velha para ficar em homestay. Só que daí, um pouco antes de eu ir, em uma semana, duas semanas antes, eu falei, não, eu sou uma boa pessoa, logo vou atrair boas pessoas no meu caminho. Comecei a pensar isso, e deu super certo. Fui em uma casa de uma senhora, ela chama Elisabetta, mas ela falou que eu podia chamar ela de Tina, e foi, assim, sensacional. Era uma casa, primeiro, que extremamente organizada, extremamente limpa, e ela era muito querida. Eu falo que ela foi a avó que eu não tive. E ela já era uma senhora de 80 anos, e assim, e ela era uma senhora italiana. Então, eu fechei o pacote, enfim, que tinha café da manhã e jantar. Então, a comida praticamente, a maior parte da comida eu acabava comendo lá. E era sensacional, porque um dia tinha lasanha na janta, outro dia tinha massa. No café da manhã tinha waffle, ovos e frutas. Todo café da manhã tinha frutas, assim. Porque eu falei para ela que eu gostava de fruta, eu gostava de salada. Então, era uma variedade muito grande, sempre tudo muito saudável. Aí, eu acordava de manhã, tinha meu café da manhã pronto, em cima da minha mesa, lá já. Mas, toda vez, eu fazia questão de sentar comigo na mesa, comer comigo. E outra coisa muito legal, porque era 100% em inglês também. Então, assim, a gente conversava muito, o tempo todo, sobre muitas coisas. E eu me contou muita coisa da vida dela, dos namorados, das filhas. Me mostrava a falta de todo mundo. Eu tinha quatro filhas, e muitos netos, e bisnetos. Então, a gente criou essa relação, e assim, no final, assim, foi sensacional. E até para abrir mesmo a minha cabeça, né? E por isso que eu falo até do inglês. Antes, eu tinha muita essa insegurança, assim. Ah, eu falo inglês, mas será que eu realmente sou segura para falar inglês? E viver isso me fez pensar. Não, eu posso falar inglês, eu posso trabalhar em inglês. Que era uma coisa que eu ficava com medo, enfim. Eu posso fazer isso, eu sou capaz. Então, essa questão, eu acho que para mim, foi o ponto que mais me mudou. Que mais me marcou, que mais me fez começar a refletir mesmo. Assim, ah, será que carreira internacional, por exemplo, é uma coisa que pode fazer sentido? Talvez sim. Talvez não para sempre. Mas, talvez possa ser uma coisa que vai estar ali no meu checklist para fazer. Então, essas coisinhas aqui me alteraram bastante. Eu não me arrependo. Eu faria de novo, inclusive. Vou fazer, inclusive. Porque é uma experiência que vale cada real investido. Assim, é um investimento e vale demais. Vale muito mesmo.